Olá, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje vamos novamente ao supermercado, para comprar rótulos de produtos, claro, e neste caso vamos nos dedicar aos açúcares. E para isso, claro, vamos recorrer novamente ao nosso cartãozinho que não dá descontos imediatos, mas se calhar dá a poupança a longo prazo na saúde. Portanto, não se esqueçam de o trazer sempre na vossa carteira, é muito prático de transportar. Então, vamos ter novamente o sexto do mau e o sexto do bem. Para fazer a comparação, vamos escolher uns produtos menos equilibrados no que diz respeito ao açúcar e uns um bocadinho mais equilibrados e depois vamos ver a diferença para ver se realmente compensa. Então, para o nosso lanche, o que é que nós podemos comprar? Umas bolachas Maria, se calhar uma boa opção. E aqui, umas bolachinhas de água e sal. O que é que podíamos escolher mais? Se calhar alguma coisa para ver. Para ver, aqui podia ser um refrigerante, aqui se calhar ficava uma boa combinação, não sei. E para aqui, em alternativa, um sumo 100%. Mas, também não temos que escolher só para um lanche, não é? Se calhar, já que viemos às compras, levamos para amanhã. Então, daqui, se calhar vamos levar um iogurte. E daqui, um outro iogurte em alternativa. Mas, um pacotinho de leite também já ficava em casa, não é? E aqui, um outro tipo de leite. Falta uns cereais para amanhã. Se calhar, uns cereais para amanhã ficavam bem. E aqui, uns flocos de aveia. Pronto, agora acho que já está tudo. Já podemos levar os nossos produtos. E, como podem observar, a quantidade de açúcar deste lado e a quantidade de açúcar total deste lado, faz uma grande diferença. Se calhar, faz mesmo diferença levarmos o nosso cartãozinho dos rótulos e fazermos esta comparação. À semelhança do que vimos no vídeo da gordura, nem tudo aquilo que parece é, e daí a importância de nós analisarmos os rótulos dos produtos. Neste caso, temos aqui um exemplo para o açúcar dos iogurtes, que é um alimento nutricionalmente muito interessante e que pode ser completamente arruinado com a quantidade de açúcar que lhe é adicionada. Então, temos aqui uma opção de um iogurte que tem 26 gramas de açúcar por doce. Neste caso, um iogurte líquido, também natural, sem açúcar adicionado, só o naturalmente presente, tem 8 gramas de açúcar. E, neste caso, porque as pessoas podem não gostar do natural e não têm que o consumir, podem consumir um aromatizado que tem 7,8 gramas de açúcar, porque não tem açúcar adicionado, é à custa da doçante. E, então, podemos verificar facilmente qual é que vai ser a melhor opção. Para uma pessoa que tenha que consumir 2.000 kcal diárias, o valor de açúcar simples não deve ultrapassar os 10% do valor energético total. Portanto, cerca de 50 gramas. Se nós formos ingerir este iogurte que tem 26 gramas, já estamos a consumir metade dessa dose diária recomendada. Portanto, as pessoas, como não consomem só um iogurte por dia e comem muitos outros alimentos, já vão ultrapassar a dose. Daí, a importância de analisar os rótulos para fazer escolhas mais saudáveis, equilibradas e, sobretudo, estarem mais informados. Por hoje é tudo. Fique atento aos próximos episódios e, até lá, façam umas boas escolhas alimentares.